Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a animação Blowy Você Nunca Voará Sozinho, que estreou nos streams, vai ter uma sequência. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações com o taberno de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E então, vamos começar este vídeo! Na Islândia, Plowy 2, A Lenda dos Ventos, a sequência do sucesso de 2018, Plowy Você Nunca Voará Sozinho, com a jovem Turambola Dourada, será dirigida por Gunnar Carlson, que foi assistente de direção do falecido Arne Oli Asgerilson. Halkur Sigurdjonsson está produzindo para Gun Hill. O primeiro rascunho do roteiro foi escrito por Arne antes de ele falecer em abril de 2021. Ele estava trabalhando com seu amigo e roteirista Otto Gerborg na história. E Otto cuidou da reescrita e do polimento, explica Sigurdjonsson. A história segue uma jovem Turambola idealista que reúne um grupo de improváveis heróis emplumados para frustrar os planos da malvada Rainha do Gelo e seu temível exército, sinalizando a chegada da primavera a fim de cumprir uma antiga lenda. Discutindo o enredo, o produtor diz, Na Islândia sempre falamos sobre a Turambola Dourada trazendo a primavera e todos os anos é manchete quando a Primavera Turambola é colocada em qualquer lugar da Islândia. Isso é algo que queríamos brincar em Ploy 2. O que acontecerá se os Plovers não fizerem a viagem para o norte? Até agora, o projeto da animação 3D, no valor de 5 milhões de euros, está em fase inicial de financiamento e recebeu apoio de desenvolvimento do Centro de Cinema da Islândia, Playmaker, anteriormente Harry Mídia Seles, que licenciou o primeiro filme Ploy para mais de 60 territórios, é anexado novamente. Sego Johnson estará em busca de coprodutores para o Cartoon Movie. A sinopse do filme é o seguinte, Quando o mundo está ameaçado por um inverno sem fim, uma jovem Turambola idealista e dois prováveis heróis emplumados, o Encantador de Serpentes, esperto, um guerreiro lendário que já passou do seu apogeu, parte em uma perigosa jornada de milhares de quilômetros para frustrar os planos da malvada Rainha do Gelo e seu temível exército, sinalizando a chegada da primavera a fim de cumprir uma lenda antiga. A questão é, mesmo que consigam derrotar a Rainha e seus lacaios, o equilíbrio sazonal será restaurado? É uma história de coragem, amizade e grandes aventuras, que mostra que mesmo os mais pequenos e mais frágeis de nós tem um papel importante a desempenhar no esquema das coisas. O filme Plowy 2 não tem previsão de estreia? O filme Plowy Você Nunca Voará Sozinho se encontra no Amazon Prime? E pessoal, antes de acabar o vídeo, vou mostrar para vocês uma coisa. Está aparecendo aí na tela uma arte conceitual do filme Plowy 2, A Lenda dos Ventos, onde mostra os novos personagens. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!